Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo antes, livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim Te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras.